Aguinaldo, você lembra, você tem esse número na sua cabeça, de quantos casamentos você já cantou? Não tenho a menor ideia, porque são tantos, foram tantos e tantos, que é impressionante. Ela tem uma história que envolve o casamento, que eu até gostaria de contar para você e para os nossos amigos. Há muitos anos atrás, eu cantei num casamento, isso foi a coisa de 45, 46 anos atrás. E eu me lembro que eu cantei e na saída ia entrar num outro casamento e a noivinha que ia entrar, ela saiu de perto do noivo antes de entrar na igreja, eu ia saindo e veio falar comigo. E ela falou assim, ai, pô, eu queria te cumprimentar, gostando de você, eu queria tanto que você cantasse no meu casamento, mas eu não tinha condições, não tive condições de te contratar. Eu falei, não seja por isso, eu vou te dar de presente. E fui, voltei, subi lá no altar e cantei Ave Maria para ela. Bom, passado esse tempo todo, essa noivinha veio me contar essa história, recentemente, num show, num DVD que eu gravei a bordo de um navio, que eu gravei em alto mar. E essa senhora, hoje, ela é nada mais, nada menos, a mãe do meu preparador vocal. Olha que coisa. Que coisa linda. Impressionante, né? Que é o Wilson Gava, que é um grande preparador vocal, uma pessoa incrível. Obrigado. Obrigado. Obrigado.